Bom pessoal, então vamos começar a fazer rosinhas para enfeitar o nosso primeiro bolinho. Você vai pegar a pasta americana, vai pegar uma bolinha pequena, dependendo do tamanho da rosa, é claro, né? Você vai fazendo, você tem que ir descobrindo o tamanho que fica melhor para você. Você faz uma bolinha, faz um rolinho na minhoquinha e bota aqui naquela esponjinha que eu falei para vocês. Aí você vai pegar a esteca de bolinha e vai amassar ela, sendo que o ideal é você deixar uma das bordas mais fina que a outra. Aí você tira ela da esponja, delicadamente, e a parte mais fina é a parte que vai ficar para fora, tá? Então você vai enrolar, assim, e vai fazer um rolinho aqui, ó. Ó, uma mini rosinha. Depois a gente vai cortar essa parte de baixo, mas deixa ela secar assim. Eu já fiz algumas aqui e vai deixando, então, secar as suas rosinhas. Para fazer a faixa que vai embaixo, vamos fazer de outra cor. Vamos pegar um pouquinho de pasta americana e vamos colocar uma corzinha. Vamos colocar um verde bem clarinho. Então, você vai pegar o corante. Importante lembrar que essa pasta aqui já foi misturada CMC, tá, gente? Para ela ficar mais firmezinha. Aí você vai pegar pouquinho do corante, bem pouquinho, porque se você colocar pouco, você pode deixar ele mais forte. Mas se você deixar ele muito forte, você não tem como diminui-lo. Então, bota bem pouquinho corante e vai amassando. Vai massageando e misturando para ver se chegou no tom que você queria. Ó, já chegou no tom que eu queria. Aí agora a gente vai dar mais uma untada na mesa com gordura vegetal. Lembrando que como a gente vai fazer aquela faixa ao redor, tem que ser mais compridinho. Então, já vamos deixar ele mais ou menos num formato assim, compridinho, ó. E aí vamos abri-lo. Vai e volta, ergue a massa. Vai e volta, ergue a massa. Eu acho que já tá bom. Aí a gente vai pegar o cortador, como eu falei para vocês, eu vou escolher esse aqui, ó, que parece umas graminhas. Aí a gente coloca ele aqui. E aperta. Aproveita a régua, não tira ela do lugar e com o estilete você já corta as beiradas. Você começa sempre botando a faixa na frente e vai puxando para trás do bolo, ok? Porque aí se tiver qualquer emenda, a emenda vai ficar atrás do bolo. Ó, você vai colando ela aqui. Assim você dá um acabamento bem melhor ao bolo. Ó, sobrou aqui, você vem, cola. E com o seu estiletezinho, a sua faquinha, você tira o excesso aqui. Ó, já ficou com um acabamentozinho melhor, né? Aí a gente vai pegar aquelas rosinhas que a gente fez. E vai cortar o talinho delas, vai deixar elas bem achatadinhas. Para elas terem o volume, mas não muito volume, não ficarem saltando do bolo, né, gente? Aí você bota uma gotinha de glacê real, tá? Ó, duas gotinhas ali e três gotinhas aqui. Aí com o palitinho, ou com o estilete, vou usar até o palitinho. Você pega a rosinha e coloca ali. E aí aqui você pode fazer o quê? Você pode pegar aqueles pozinhos, aquelas purpurinazinhas. Você pode jogar a purpurinazinha para deixar ele brilhosinho. Você pode pegar aquele pozinho perolado com um pincel e passar em todo o bolinho para ele ficar perolado. Fica muito bonito também. E agora eu vou ensinar, no outro vídeo eu vou ensinar um outro tipo de decoração. E agora eu vou ensinar um pouco. Obrigado.